Esses jovens são legais, eu sei, mas gostam de um desafio. Ah, eu não sou tão mais velho. Na verdade, eu te chamo de ancião modelo. A gente precisa soltar essas juntas antigas. Primeiro, agora, pra frente, descansa. Pra frente, descansa. Vai, descansa. Descansa. Não, mas se descansa, é necessário. A gente vai do calma e pega o almoço. Só que ele pega o almoço. Estica. A gente vai do calma e pega o almoço. O almoço. E volta. Bom dia, senhora amiga. Tá com uma cara ótima. Por quê? Vai levar o óleo pra lugares que não são lubrificados há anos. Isso é pra... Fazer muito? Só por segurança. Os olhos acham que eu tenho. Você tem que imaginar que tá descendo a estrada de uma porta. Eu volto daqui a pouco. Me imaginar? Peraí, peraí. Quanto? Alguém? Quanto? Eu só quero que eu simular com o óleo. Como é que tá aí, ó? Beleza. Dia 3, esteira. Determinei uma velocidade máxima pra conservar sua energia. O que eu quero que faça é se ver derrotando esse cara. Estou. Isso mesmo. Prega ele. Prega ele, Sr. Bakulí. Prega ele? Essa coisa vai ir por meio quilômetro por hora. Vamos trabalhar em velocidades mais altas depois da sua soneca. Soneca? O que eu quero que você tenha soneca? Soneca. Já consegui certo, né? Eu não vou tirar a soneca nenhuma. Como foi sua soneca, Sr. Bakulí? É que eu... Posso ir descansar. Peraí, o que vocês fazem? Já está andando com essa explicação do oito tempo. Você já parou pra conhecer-se? O que? Como é que eu tenho? A explicação é indivíduos. Devia dar um nome pra cada um. Não, não. Não, não. Como é que eu vou fazer isso? Os meus são Maria, Jane, Cristina e Saberete Churis. O que? Louca histórico. Pode colocar meus pilhados de bota pra eu ir pra cima. Por favor. Não, não. Esquietinha, direitinha, te traz e te traz sempre, ok? Te deixa irritado. É claro que deixa. Não, eu sei que sou pra... Te rata. Te rata. Tá bom, Beto? Hum? Quer que eu passe a noite aqui? E... Vamos lá. Vamos nós. É dia de corrida, meu bem. Siga na frente. Vamos lá pelo treinamento pra terceira idade. Mais pouco entregação. Mas eu já te esqueci bastante. Preciso que você ligue essa coisa agora. Siga na minha frente, certo? Tem mostrado que tá pronto. Então, siga. Claro. Vamos ver a sua. Legal. Eu acho que a corrida tá no simulador. É, eu tô aqui sim. Olha, eu espero que você se saia bem. Deixa comigo, senhor. O que é que eu faço? É desse jeito que eu gosto. Eu não sabia que tinha... Você vai ter uma mureta. Você vai ter uma mureta. É pra ser difícil desse jeito. Você vai ter uma mureta. Tá lutando com o simulador. É só correr como sempre correu. Você vai ter uma mureta. Não tem tanta mureta assim numa pista normal. Foi ultrapassado por Jackson Storm. Peraí, o Sport tá aqui? É uma ativação. O Storm corre a 331. Aumenta aí, senhor McQueen. Não tem tanto. Você vai ter uma mureta. Siga McQueen. Desce daí. Tem que treinar, te chutar. Eu tô bem. Cruze, eu consigo. Relaxa. Tá bom, Pedro. Eu tô coçado. Hein? Meu braço tá doendo. Tá bom.